A Polícia Civil tenta localizar o motorista que levou o suspeito de sequestro e a menina carioca de 12 anos até o Maranhão. O Ministério Público de lá recorreu da decisão da Justiça que concedeu liberdade provisória ao acusado. Depois de passar dias presa numa kitnet a mais de 3 mil quilômetros de casa e voltar para a família no Rio de Janeiro, a menina de 12 anos está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar. O que eu posso dizer é que havia um desespero e uma comoção da família e da sociedade muito grande por conta do período que ela ficou desaparecida. E a gente daqui para frente vai ver até onde isso foi traumático, até onde a gente pode ajudar esses pais a lidar. E aí diante da escuta que a gente vai fazer e ver até onde isso atingiu, a gente vai aplicar as medidas de proteção. Depois de manter contato com o Eduardo Noronha de 25 anos por 2 anos, a adolescente viajou com ele até São Luís e pediu o resgate ao ser mantido em cárcere privado no apartamento do criminoso. Eduardo ficou dois dias preso e foi solto por ser réu primário. Agora o Ministério Público do Maranhão recorreu e pediu que ele volte para a cadeia. A polícia identificou o motorista que levou os dois de carro do Rio até o Maranhão, mas ele ainda não foi localizado para prestar depoimento. A investigação quer entender os detalhes de como a viagem de dois dias com uma menor de idade aconteceu. A polícia aguarda o envio dos pertences da adolescente, que ficaram no Maranhão. O telefone celular pode ajudar na investigação. Ainda não foi divulgado o resultado do exame de corpo de delito, que vai indicar se houve relação sexual entre os dois. O telefone celular pode ajudar na investigação.